Olá, boa tarde! Está no ar mais uma edição do NIT Notícias. Você sabe o que são chamadas profissões do futuro? Na reportagem de hoje vamos te mostrar as tendências do mercado de trabalho. As profissões do futuro são aquelas que possuem expectativa de valorização em anos e até décadas, gerando boas oportunidades para aqueles que as escolhem. As profissões do futuro estão altamente ligadas à evolução da tecnologia. É fato que, ao passar dos anos, as profissões irão se transformar para atender às demandas tecnológicas. A tecnologia já era indispensável para manter as empresas competitivas. Ela ganhou ainda mais importância no contexto da pandemia, onde o virtual virou uma necessidade comum. Vale enfatizar que, segundo o estudo prevendo 2030, 85% das profissões que existirão até 2030 ainda sequer foram criadas. O marketing digital é uma das profissões do futuro. Isso ficou ainda mais evidente durante a pandemia, porque muitas empresas precisavam divulgar e executar suas vendas de forma online, através de sites e redes sociais. A comunicação digital, eu não diria nem que é uma profissão do futuro, mas sim uma profissão do presente já há um bom tempo. Isso porque estar presente na internet, ter uma presença digital, é fundamental para, algumas aspas, muitas aspas, para todo mundo há um bom tempo. Se a pessoa quer se destacar, se a pessoa quer vender o seu próprio negócio, vender a sua imagem, vender até mesmo algo intangível, um curso que ela tenha, um aprendizado que ela queira repassar, ela tem que estar presente na internet. Hoje em dia, se você quiser fazer uma busca sobre alguma coisa, você vai na internet primeiro. Então, estar presente, saber como lidar com a sua presença, com a sua imagem na internet é fundamental. E para isso, profissionais de social media, profissionais que trabalham com as métricas, com análise de dados, são fundamentais para ajudar essas pessoas a se destacar e ter essa presença digital. A ciência da computação também é uma das áreas que mais se expandem. Dentre as profissões estão os cientistas de dados, que são especialistas analíticos que possuem habilidades técnicas de resolver problemas complexos. Um profissional que é formado na área de ciência da computação, ele pode atuar na área de banco de dados, na área de redes, ou seja, telecomunicações, na área de desenvolvimento, seja no desenvolvimento de aplicações para a internet, seja no desenvolvimento de aplicações para mobile, ou seja, para celular ou dispositivos móveis. Você tem que trabalhar com a parte de engenharia mesmo, de software. Então, você tem a parte de sistemas operacionais, ou seja, você tem uma gama de oportunidades que podem ser trabalhadas por um profissional formado na área. Jogos digitais é uma área recente, mas também promete crescer no mercado. Através dela, é possível a produção de games e soluções interativas. As possibilidades, eu digo, são infinitas. Dentro do curso de jogos digitais, você aprende desde programação, a motion design, a design gráfico, roteiro, startup, uma série de coisas que agregam muito na sua vida. Então, você não necessariamente precisa trabalhar em algo voltado a jogos, você pode trabalhar em outras áreas. Eu digo o meu exemplo. Sou formado em jogos e hoje trabalho como filmmaker e motion design. A arquitetura também sofre os impactos da evolução da tecnologia. Hoje, o arquiteto que trabalha com projeções em 3D já possui boas perspectivas no mercado de trabalho. Quando a gente pensa em 3D na arquitetura, logo vem à mente essas imagens renderizadas. Que hoje, através da realidade virtual, a gente consegue entrar nessas imagens, ver tudo em tamanho real. Com esses novos dispositivos, a gente consegue projetar em realidade virtual, em tamanho real. Então, a tendência é que cada vez mais esse mundo virtual acabe se misturando com esse mundo físico. Que é o que está acontecendo com o metaverso. O metaverso é um ambiente virtual que está sendo criado, onde as pessoas podem emergir através de dispositivos como esse. Então, esse novo universo vai precisar de profissionais, como arquitetos, projetistas, para poder criar esse novo mundo. O NIT Notícias fica por aqui. Uma boa tarde e até amanhã. O NIT Notícias fica por aqui. 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 O NIT Notícias fica por aqui.